Está no ar MKK Day Sessions, um programa totalmente dedicado ao contrabaixo. Apresentação, Fernando Tavares. Salve galera, está no ar nosso primeiríssimo programa totalmente voltado ao contrabaixo. Meu nome é Fernando Tavares e é uma honra estar aqui a convite do pessoal do MKK para apresentar este programa totalmente dedicado a um instrumento que eu gosto muito. Abordaremos diversos assuntos sobre o instrumento, equipamentos, baixistas brasileiros e principalmente muita música. No programa de hoje teremos uma super entrevista com o sensacional Fábio Zaganin falando tudo sobre sua carreira. E para começar um super clássico do contrabaixo de 1976, School Days de Stanley Clark. Bom, estamos aqui com o grande Fábio Zaganin. E aí Zaga, beleza? Fernando, tudo bem cara? Muito obrigado pelo convite, prazerzaço estar aqui cara. Legal, prazer é nosso receber o grande baixista aí do nosso cenário. O Fábio é baixista e compositor também, né meu? Ele está divulgando a sua carreira solo, é com o Album Rubblefish. Também tem aquele projeto sensacional, ele vai falar um pouquinho pra gente aí do ZFG Mob, né? Que tem os dois álbuns, o Canastro e o Elefante. E tem uma banda nova, né Zaga? Que é o Fúria Forja Fúria. Isso, Fúria Forja Fúria, que é uma banda de rock aí que em breve a gente vai aparecer. Legal, vamos falar bastante dela também por aqui, né meu? Pra quem não sabe, o Zaga é um dos baixistas mais requisitados aí do Brasil. Já trabalhou com a Nubes, com Pitbull, Legalize, Anjos da Noite, bandaça da década de 90, 80, né Zaga? Tem que ouvir, hein galera? Tem o Sangue, com a galera bacana. O André Cristóvão, que você já está há muitos anos, né? Com o Cristóvão. Isso, acho que, se eu não me engano, pelo que ele me falou ontem, quarta-feira completa 25 anos que eu estou com ele. Caramba, que legal, cara. Vamos falar também do trabalho aí. Aí o Robert Sullen, o Mark Ford, Bruce Ewan, né? Entre outros, né? Grandes mestres aí do blues aí. Legal. O Zaga contribuiu muito, né? Para as publicações de contrabaixo aí. E também música especializada, on and off, a cover baixo durante anos, né? Você contribuiu. Sim, sim. Não lembro quantos anos, mas foram bastantes. E também a Base Player Brasil. O Zaga foi o responsável aí por montar a revista aqui também, né? Ajudar na montagem. Bacana. O Zaga, para quem não sabe, é um dos maiores professores aí, um dos mais importantes, né? Trabalha com o seu... tem dois programas. Estudo de contrabaixo, FZ Online. Tem vários métodos lançados. Slap on Bass, Workshop Contrabaixo, Contrabaixo Rock. Tem uma videoaula que é essencial para quem... Tanto que o nome da videoaula é contrabaixo, é o blues essencial, né? Então, é uma videoaula essencial para quem quer tocar blues, é super importante. Bom, é bem longa a ficha aí do Zaga, né? Para quem quiser saber mais, entra no site do Zaga, que é o fabiozaganin.wordpress.com. Tem o canal do YouTube, que eu sei que o Zaga é super ativo no canal do YouTube, né? Barra Fabio Zaganin. Bom, antes de começar esse papo, né, Zaga? Vamos ouvir o som aí do Rubblefish, o seu primeiro disco instrumental aí. King Krabax. E aí A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E a música King Crepax é uma música que eu fiz em homenagem a um grande cartunista, desenhista italiano Que eu tenho uma grande influência que eu acho que me influencia até nas composições E ela sintetiza um pouco do que o disco inteiro é um disco que tem assim, é forjado no rock, é instrumental, mas tem influências de todas as composições ou gêneros que eu sempre ouvi, né? Então ele é uma música que tem uma mistura de tudo e eu acho que representa um pouquinho do álbum inteiro, por isso que foi o primeiro single Que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, bom, você atua bastante, né, Zaga, como compositor, a gente já conversou, tudo mais, né? Eu queria saber mais ou menos assim, legal, como você pensa, né, o processo de composição, às vezes quando você começa a compor, não sei se você já pensa assim, ah, vou compor para um trabalho específico, ou simplesmente você compõe e depois vê onde que encaixa e tal Certo, na verdade, Fernando, assim, o meu marco zero em relação a isso é o quê? A gente, né, atua em várias áreas aí dentro da música, mas acho que eu sempre acreditei quando eu ouvia lá os discos do Led, ou os King Crimson, essas bandas ou artistas que a gente gosta, né, Prince, Frank Zappa Eu sempre achei que a composição sempre vinha em primeiro lugar, então assim, independente do gênero, independente da técnica, nasce alguma coisa que você tem a necessidade de colocar para fora, né, então assim, nasce uma ideia que você formula ela, trabalha, lapida e coloca para fora Então assim, o que para mim sempre fez diferença, eu, Fábio, músico, foi compor algo, então assim, eu sempre acreditei nisso, tanto é que desde a minha primeira banda lá com 15 anos de idade, eu sempre, mesmo antes de estudar qualquer coisa, eu sempre tive a necessidade de compor Essas composições, cara, elas não nascem especificamente para um projeto, eu não travo, então assim, se eu tenho uma ideia, eu trabalho naquela ideia, eu tenho um arquivo grande de composições e vou guardando essas composições e dependendo da situação Ah, pintou um projeto de blues, ah, eu tenho alguma coisa nessa onda, ah, eu tenho um instrumental, eu tenho alguma composição nessa onda e assim por diante Então assim, eu nunca travei a composição, eu deixo ela fluir e dependendo do projeto que eu estou trabalhando ou vou trabalhar, eu insiro aquela composição, que ela pode ser uma coisa muito antiga ou pode ser uma coisa muito nova Então assim, o que eu mais dou valor é continuar a compor Entendi, que legal, é, então a ideia, por exemplo, o uso das técnicas, né, que eu vejo que você usa várias técnicas, que são bem legais, tipo o two hands, o slap, todas as mais, né Mas assim, então, é meio redundante perguntar isso, mas é assim, né, você primeiro pensa na composição e depois você coloca a técnica que é mais adequada, né Feito, perfeito, por exemplo, até a gente falou sobre isso um tempo atrás, você tinha me perguntado, as composições do Rumblefish, eu escolhi propositalmente 10 Eu fui lá no meu arquivo, escolhi 10, que tem anos até completamente diferentes de quando foram compostas Que eu achava que fechasse um pacote, né, que tivesse uma identidade entre elas, se comunicasse entre elas Levei essas composições para o estúdio já com demos, que eu já tinha pré-estudado, pré-arranjado, até pensando em timbres, etc E ali, naquela laptação da produção, né, em si, do estúdio, aí eu via que era mais adequado, tanto em timbre, como até mesmo uma coisa de andamento Que eu acho que influencia muito a música, e na parte técnica E como eu acho que não tem barreiras, né, tanto na parte técnica, se numa música é melhor me expressar com fisicato, eu vou Se é melhor com slap, eu vou, eu não tenho, eu não acho que tem que ser algo para mostrar, ou tem que ser aquela técnica específica Se ela não ficou boa, ela não ficou, então eu vou executar de uma forma melhor E aí, o que for melhor para aquela composição, eu visto ela da maneira que eu acho que, na minha opinião, fica bonito Até para os timbres, quando a gente escutou a música, a gente percebe, né, que tem muitos timbres diferentes Você usa muitas distorções, né, muitos efeitos, eu sei que você é um pesquisador meio nato dessas coisas É, na parte do disco, da produção do disco, teve uma coisa que eu respeitei muito, né, já que eu fiz o disco e ia colocar o meu nome nele E como eu tinha a direção total, né, do arranjo, da produção, etc, eu não queria ter pressa E como eu tinha também já as demos, eu fiz com toda a calma, fiz o disco praticamente, eu bloqueei o estúdio do meu amigo Edu Gomes A gente marcou todas as sextas-feiras do ano de 2010 Era para ser uma coisa, é, completamente relax, fiz com toda a calma e pesquisando Mesmo já tendo as demos, eu continuei ainda assim dentro do estúdio pesquisando timbres Tanto é que, além de timbres e técnicas diferentes, eu, pra chegar no resultado que eu achava legal, tem arco, tem ebow, tem slide, tem palheta Tem muitos outros artifícios que eu achava que pra aquela composição dava certo Mas o mais importante pra mim é que eu não tinha pressa em fazer aquilo ali, né Entendi, que legal Uma coisa que eu acho bacana, sim, né, Zaga Que eu acho que é difícil, às vezes, a gente como instrumentista, por toda essa sua experiência com banda, né, e esses trabalhos produzindo e tudo mais Você consiga ter um pouco mais de abrangência do que um instrumentista só, porque é engraçado, né Uma coisa que eu acho sensacional quando eu escuto as suas composições, as suas músicas, assim É a questão do timbre, dos efeitos, né, que você coloca Eu já te perguntei isso, mas eu quero que você fale de novo, assim Você coloca os efeitos, você não coloca depois Porque o ideal, assim, é a gente gravar mais ou menos limpo, né, e colocando, mesclando conforme você sente a necessidade Mas isso é difícil pra um baixista, porque às vezes você coloca um efeito que tá muito louco Mas quando você põe guitarra, bateria, teclado, as outras coisas, o baixo some lá no meio E não dá pra voltar atrás, tipo, a escolha Mas como é que você pensa, cara, isso? É muito legal Então, aí vem alguns pontos, né Eu acho assim, tem gravações que eu faço que eu gravo com o baixo limpo E insiro, por exemplo, depois um chorus ou um reverb, né Quando eu tenho certeza já do arranjo, né Por isso que às vezes uma pré ajuda muito nisso Quando eu já tenho certeza do arranjo E já tenho a noção do que que vai estar na grade ali de instrumentos O que que vai ser usado Eu construo a partir daquilo que eu já tenho a certeza Então, por exemplo, se eu faço um groove com um alto A Ou com um A-A que necessita da expressão ali no momento É difícil você, depois que você gravou uma linha Você não usou aquela expressão do A-A naquele momento Eu não consigo fazer isso Eu não acho natural você colocar um A-A depois, né Então eu tenho que fazer aquilo no momento Então, assim, pra mim é muito natural Mas o que eu acho que é o grande pulo aí A grande sacada é que eu já tenho a noção do que que seria a música E então, assim, tem uma... É como se fosse se vestindo, né São camadas Então, assim, como eu já vejo qual que é a camada principal Pra que eu, dentro do meu entendimento O que vem depois, na minha opinião, fica mais fácil, né E uma coisa que eu acho bem importante, Fernandão Eu não penso, no caso do meu disco Ou quando eu tô... Mesmo quando eu tô com trio Ou trabalhando com sidemen Eu não penso que eu tenho que agir como... Como você comentou Como um instrumentista Ah, eu sou o baixista que preciso mostrar a técnica do baixo Eu penso no todo mundo, né Na composição em geral Então, assim, se aquilo ali cabe E ficou boa pra composição Pra mim tá valendo É, então é legal, né Então esse processo você leva também pra esses trabalhos como sidemen Sim, sim Eu gravei agora com o André Cristóvão A gente gravou um EP aí no ano passado Que ele tá pra ser lançado e ter uma turnê Que a ideia era, assim, era muito espaço Eu gravei praticamente com um baixo que eu tenho Um P-Base, né Som de P-Base Limpo, sem absolutamente nada E, assim, como eram três peças, né Baixo, guitarra e bateria E ter respiro Então, assim, a coisa mais simples possível Com a menor quantidade de nota possível E acho que o resultado foi muito bom Pra aquela composição Pra aquele tipo de arranjo, né Então, assim, é o que manda Então, o que a composição manda Eu acho que é o que a gente tem que fazer, né É, isso é experiência também, né Zag, e tudo mais Tem uma outra coisinha só A respeito ainda das gravações E tudo mais aí Que eu gostaria de saber Obviamente a gente tem hoje tantas opções, né Tantos plugins e tantas coisas Mas você curte ainda o Ampli Gravar com os Amplis e essas coisas Você acha? Curto Vou te falar duas coisas A primeira, assim Eu não tenho Eu acho que quando a gente tá dentro da bolha A gente não enxerga o macro, né A gente não enxerga de fora E o que que eu acredito? Não importa a ferramenta Se a ferramenta funciona Pode ser qualquer uma Então, assim Se eu tiver que trabalhar Análogo, digital Se eu tiver que trabalhar Sei lá, com plugins Se eu tiver que gravar antes Se eu tiver que colocar o efeito depois Eu não tenho o menor problema Quanto a isso daí Então, assim Tudo que você ouve ali É o que foi melhor E numa situação que seja Realmente melhor pra composição, né Eu não tenho essa 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 trava De ter que escolher algo Antes ou depois, né Bom, Zaga Vamos já Já indo pro finalzinho Nosso primeiro bloco aí De entrevistas Legal Vamos lá Agora, então Você deixou uma musiquinha pra gente Pra nós ouvirmos aí Mangosa Com o Nico Assunção Bom, estamos de volta aqui Com o grande Fábio Zaganin Aqui Zaga, você deixou pra gente Uma música do Nico Aí, fala um pouquinho Sobre a importância dele Sobre as suas influências também, né Bom, Fernandão O Nico, assim Acredito que não Só para mim, né O Nico Influenciou muita gente No Brasil E no mundo A gente sabe disso E assim Como outros baixistas Eu tive a oportunidade De crescer E quando eu comecei Com a música De ter contato Rapidamente Com alguns brasileiros Que realmente Assim Explodiram a minha cabeça Principalmente Assim Ter a oportunidade De vê-los ao vivo E conhecê-los pessoalmente Então assim Fez uma grande diferença Na minha formação É o que eu vejo E o Nico Eu tive contato Com a discografia do Nico Tanto ele no João Bosco Como ele Dentro de projetos Instrumentais Como High Life Ou ele trabalhando Com outros Instrumentistas E o primeiro trabalho Que eu vi do Nico Foi o álbum solo dele Que eu tenho vinil Até hoje E ali Mesmo eu Não sabendo tanta coisa Também não identificando Muita coisa Quando eu era novo Com o tempo Eu fui vendo A genialidade E Como ele Lidava Com a composição Como ele arranjava A técnica Dele Fazer overdub Então tem lá Músicas No disco Que ele está tocando Contra baixo acústico E fazendo Uma dobra Com fretless Improvisando Com fretless Com baixo contraste Então assim O Nico é uma influência Interminável Para todos nós Então assim É um cara que Além de Arthur Maia Arismar do Espírito Santo César Pixinga Cisão Machado Cara Eu fico até amanhã Aqui de tantos músicos Brasileiros E baixistas Dessa geração Ou próximos dessa geração Que me influenciaram Então assim É uma coisa muito rica Que a gente tem no Brasil E sou muito feliz De ter tido esse contato E o quanto Que o Nico Me influenciou E a música Manguaça Tem outras ali Zona West Tem tantas músicas Boas nesse disco Que é um disco De 1980 Que eu acho incrível A parte de composição E execução Adoro É importante O Nico é um dos baixistas Que criaram um pouco Dessa linguagem Bacana Vamos continuar falando Dos seus trabalhos Eu estou super curioso Para ouvir falar Dos FG Que é um trabalho Que eu acompanhei Eu tenho os dois álbuns E acompanhei o lançamento E é com o Mário Fabrin Com o Edu Gomes Que foi justamente No estúdio Que você gravou O seu disco solo Eu queria que você falasse Da parceria Com esses dois Sensacionais Porque os dois São músicos excepcionais Eu gostaria que você falasse Um pouquinho Da parceria com eles E também dos FG Os FG Ele começou Assim Foi uma maneira Muito assim Natural Na opinião de nós três A gente Acabou Trabalhando Em Em vários Projetos Ou como Sidemen Juntos Nós três E Sempre a gente Teve afinidade Tanto musical Como Pessoal Em primeiro lugar O Edu e o Mário São grandes amigos meus Assim há muito tempo Tinha uma admiração Mútua E sempre a gente comentava E um mostrava Alguma coisa pro outro E como tem Os três compõem Foi meio natural Um dia a gente Falar Pô Vamos gravar um disco Vamos gravar algumas músicas E a gente começou Em dois mil Se não me engano Em dois mil E seis Acho que em dois mil e seis A gente começou Fizemos alguns ensaios Cada um Levou quatro músicas Foi levando Uma música De cada vez A gente Acabou gravando O primeiro álbum Dessa forma A gente ensaiava E gravava a música Então assim Foi muito prazeroso Porque Eu costumo dizer Que assim É como se fosse Um mini disco solo O meu Porque Eu levei as músicas A ideia do trio Assim É que O trio arranjasse Mas cada um Fica completamente A vontade Pra tocar o que quiser Dentro Ninguém nunca falou Nada um pro outro Todo mundo foi Completamente a vontade Pra fazer Muito democrático Quatro músicas de cada E aí nasceu O primeiro álbum Que é o Canastra O Canastra Se não me engano Foi lançado em 2009 Se não me engano E E foi muito natural E teve uma ótima Recepção em vários lugares A ideia era ser Um disco instrumental Com uma sonoridade Um pouquinho mais cru Mesmo Meio de ao vivo Que é o conceito E Apesar de ser um projeto Depois de um tempo A gente se reuniu Pra fazer o segundo Que foi o Elefante E seguiu o mesmo conceito Como todo mundo Tem muita composição Mais quatro músicas de cada E a mesma coisa Assim Completamente aberto Pra Quem quiser improvisar Improvisar Quem quiser colocar A composição Que seja mais pesada Ou mais leve Coloca Assim Não tem Barreiras Só esse critério De a gente Contribuir Da melhor forma possível Então assim É um projeto Muito tranquilo Que eu acho Que talvez em breve A gente tenha Mais uma sequência E esse ano A gente Tá completando 15 anos E dessa forma Pra comemorar isso A gente Tá soltando Uma série No canal Do ZFG Mob No Youtube ZFG Mob Oficial Tá lá no Youtube Uma série De músicas Que a gente Tem gravado Versões dessas Músicas Do primeiro Do segundo Disso Que a gente Tem gravado Pra soltar em vídeo Já saiu a primeira Que foi drama E talvez agora Em poucos dias Saia a segunda Daí Comemorando Esses 15 anos Legal ZFG Mob Oficial Né? Escrevam-se lá Galera Pra acompanhar Então foi Não sei se eu respondi Sua pergunta Mas é basicamente Isso O ZFG Mob É nessa onda Bacana Ótimo E ZFG Mob Tem no Spotify Os dois Né? Os dois Tanto o meu solo Como os discos Do ZFG Estão em todas As plataformas Todas as plataformas Spotify, Deezer Tudo Legal Então Se quiser conhecer Tá tudo lá É isso Você tem que conhecer A gente vai rolar Os ZFG Daqui a pouquinho Legal Tem a primeira Uma das primeiras Composições Que eu coloquei Pro último disco Que chama Vujade É uma música Que representa Bem a minha Abordagem Das minhas Composições Nesse segundo trabalho Que legal A gente daqui a pouquinho Escuta aí Bom Zaga E aí E o Fúria Durante muito tempo Fernandão Até Por isso que a gente Já conversou Pelo fato de compor Tem um fluxo Bastante Grande de composição Eu também Tenho Composições Cantadas Não só Em um idioma Geralmente Eu tenho Composições Em português Em inglês E Essas Bandas Que você Comentou No meu Release Eu opto Em divulgá-las Coloco no meu Release Ao lado Acabo Não colocando Outras Porque essas Bandas Foram onde Eu coloquei Minhas composições Eu acabei colocando Para fora A maior parte De minhas Composições E eu acabei Colocando Compondo Várias outras Durante os anos E eu tenho Um arquivinho Aqui Que eu senti A necessidade De iniciar Um projeto Que eu pretendo Dar uma continuidade Então Fúria Forja Fúria É uma Banda De rock Pesado Que vai lançar Um disco Muito em breve O disco está pronto Mixado Masterizado Como a gente Entrou Nessa 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 parte Da pandemia A gente está Aguardando um pouco Porque eu gostaria Muito de Lançar a banda E tocar Com a banda Não queria Eu poderia lançar O álbum E E não tocar Mas eu acho Que tem que ter Um ciclo completo De Pô Compôs Arranjou Gravou Lançou E fez Pelo menos Alguns shows Ao vivo Para divulgar A banda Então assim A Fúria É uma banda Pesada Cantada Em dois idiomas Que Em breve Vai estar aí Se você quer saber Alguma coisa específica Fica à vontade Sim Eu quero saber Quem é o cantor Da banda Na verdade O que acaba Acontecendo A gente Em alguns trabalhos A gente sempre Trabalha Sidemen Precisa trabalhar Também Com back Vocals É uma coisa Que eu sempre Acabei fazendo E nas composições E em várias demos Que eu tenho Inclusive algumas músicas Que foram para o sangue E bandas anteriores Eu tenho demos Comigo cantando Eu fazendo essa parte De voz Eu não acho Que eu tenho Uma voz de vocalista Com uma potência Necessária Etc Mas eu acho Que eu precisava Me manifestar Nesse momento E como 100% Das composições São minhas Ali Tem uma composição Que eu tenho Parceria com a Mariana Duarte Eu precisava Eu tinha essa necessidade De cantar aquilo Que era muito verdadeiro Mesmo ainda Tendo críticas Não me considero Vocalista Eu sou um baixista Em primeiro lugar Mas eu acho Que para vestir Esse papel E colocar para fora A intenção Daquela letra Daquela composição Eu acho Que eu precisei Assumir esse posto Então assim Satisfeito A gente nunca está Mas eu acho Que a mensagem Consegue ser dada Comigo cantando Então Estou feliz Com o resultado Legal Os meus alunos O tempo inteiro Eu lembro de uma frase Sua para mim Que eu estava Meio Meio querendo Regravar uma coisa De muito tempo E você falou assim Fernandão São registros Das nossas vidas Se a gente mexe Nisso daí A gente perde A essência Do que era aquilo Naquele momento E isso foi muito legal Assim porque Quando eu fui lançar Meu disco Eu ficava preso Com isso Falava assim Pô Mas será que é bom O suficiente Aí chegou uma hora Que eu falei Quer dizer uma coisa Cara Nunca vai ficar bom O suficiente E é o que eu tenho Hoje Vamos desovar isso É uma foto De momento Fernandão Eu acredito Que se a gente Você pega Compositores Que nem o Frank Zappa Prince Que tem uma carreira Eclética Dentro da formação Eu acredito Que se eles olharem Para trás É óbvio Que eles Abordariam Algumas composições De outra forma Mas eles também Reconhecem isso Tanto pela arte Da capa O conceito O arranjo A mixagem Eles sabem Que aquilo ali Foi feito no momento E teve o valor Daquele momento É isso aí Isso é importante Então Isso é legal Para quem começa A compor Quem começa O trabalho de composição Que se prende nisso Às vezes Você tem que ser autocrítico Mas não tanto Não tanto No livro do Zapp Ele fala Ele põe lá Cinco passos Para ser um compositor Tem um lá Que ele fala assim Termine o que você começou Em algum momento Que eu acho sensacional Porque se você A gente conhece Tem muitas pessoas Que compõem Mas é tão autocrítico Que ele idealiza Mas ele não chega a realizar Por causa disso Então assim Você realmente Se desprender um pouco E colocar para fora É importante Eu luto muito contra isso Eu tenho muito trabalho pronto Eu tenho um trabalho aqui pronto Já de um segundo disco Que está demorando um pouquinho Então assim É importante colocar para fora mesmo Não tem jeito Eu queria que você falasse um pouquinho Sobre sua carreira como professor Você é um dos professores Mais importantes do país Já foi coordenador didático De escolas importantes E tudo mais Tem um trabalho gigantesco Relacionado a essa parte didática Eu gostaria que você falasse um pouquinho Sobre seu trabalho como professor Onde você dá aula E tudo mais Fernandão É assim Eu sempre tentei fazer assim Com máxima qualidade Essa parte de aulas Eu não gosto de falar Que eu sou autodidata Apesar de ser Porque querendo ou não Eu também tive informações E aulas com alguns músicos Muito importantes Aproveitando a pergunta Eu tive aulas com o Jorge Oscar Que é um grande baixista Durante um tempo restrito Mas tive Tive aula com o Mia Que foi meu primeiro grande professor De uma escola chamada Coda Também durante o tempo restrito Basicamente esses dois Foram durante seis meses E tive aula com o Cláudio Ferreira Leal Que é o professor Maestro Brasileiro Incrível Que eu tive aula de harmonia Reharmonização Estudei com ele uns quatro anos Então assim Apesar de ser autodidata Em alguns pontos Eu fui atrás sempre da informação E tentei sempre ao máximo Dentro do mundo específico Do contrabaixo elétrico Dar a minha opinião E passar Com a maior qualidade possível Que eu tento Passar pra frente Muitas pessoas me abordam Pela consequência De me ver tocando Então eu acho que Esse é o caminho natural Não me considero nenhum Realmente professor Porque acho que tem Gente muito mais qualificada Do que eu Mas Dentro do que eu sei Através das minhas Composições E da minha aplicação Eu tento passar Então assim Eu tenho uma sequência De aulas Que eu tenho Um curso idealizado Que chama Estudos de Contrabaixo Leciono algum tempo Sobre ele É um planejamento Que eu faço Sempre individual É personalizado Pro aluno Que quer ter essa aula comigo E eu tenho Desdobramento disso Que eu fiz Um tempo atrás Que é o FZ Online Que são aulas Que você Tem e recebe Na sua casa Hoje com a pandemia Virou uma mistura Dos dois Então você tem A aula online Com o material Personalizado feito Ou se você quiser Já com o material Pré-determinado Então assim Eu sempre gostei De estudar Sempre gostei De pesquisar E isso daí Acabou Naturalmente Saindo de uma forma Que eu acho importante Que é você Também Dividir com os outros Eu acho muito Não é Não faz Não faz parte de mim Reter conhecimento Então assim O que eu sei Eu gosto de passar Para mim é natural Passar E tento passar Da forma mais Correta Segundo os padrões E com qualidade Possível Zagar Seguinte Estamos chegando Já ao final Passou super rápido Foi super legal Daria para a gente Fazer mais uns 5 programas Prazer Pode Fica à vontade Legal Zagar Eu queria que você Primeiro falasse Dos seus apoiadores De aqueles que apoiam Sua carreira E tudo mais E também Gostaria que você Se despedisse Da galera Cara Cara Eu trabalho Na verdade Desde que o meu irmão Passou a construir Instrumentos Foi uma coisa natural Eu usar os instrumentos Do meu irmão Eu tenho O apoio dele De instrumentos Maravilhosos Que a gente tem Uma parceria Que ele fez Para mim E cara Eu não tenho O que falar Porque são Contrabaixos Incríveis Com uma qualidade Incrível E assim Como é uma parte De luteria É feito Sobre medida Com o gosto Que você quer O padrão Que você quer Então assim A Enes Aganim Que é a empresa Que meu irmão tem Uma luteria Que meu irmão tem Me abastece Com instrumentos Que cara Para mim São incríveis E eu tenho A parceria Também Com as cordas Da Dario Já faz Mais de uma década Que a gente Trabalha junto Que também Incrível Cordas Mundialmente Conhecidas Que são incríveis Então sim Só tenho O que agradecer Nesse Zagar Obrigado Mais uma vez Por ter participado Da estreia Desse programa Uma honra Agradeço A você Agradeço A toda a equipe Da MKK Rádio O Marco Mendes Grande amigo Marcão Muito obrigado Uma honra Para mim Pelo convite Te agradeço Parabenizo Porque assim É uma atitude Que No meio Do contrabaixo Você sabe Que eu acho Que é importante A gente sempre Divulgar A gente Querendo ou não É um nicho Que a gente tem Dos contrabaixistas Música Não é só isso Música Engloba Todos os instrumentos Mas mostrar O trabalho De vários Baixistas Acho muito importante Parabéns Pela atitude Parabéns Pela Pela concepção Da ideia E estar realizando Ela E muito obrigado Para mim Uma honra Ser o primeiro Pô cara Muito obrigado Uma honra Fico muito feliz Com isso Legal Então Zaga É isso aí O programa está sempre Aberto para você Sempre que quiser Divulgar as coisas Muito obrigado De cara Alguma coisa Pode mandar Para a gente Bom Valeu galera Fiquem agora Com a música Do Zef Gmob Escutem aí Curtam a página Do trio Também curtam a página Do Zaga Do Zef Gmob 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.